Ah, como é que é isso? Olha o que eu não trouxe aí. Olha, eu entendo o que é que é isso? Ah, vamos aqui lá. Rolico, estás lendo a gente agora, Rolico? Ah, está aqui. Rolico, está aqui. Rolico, está aqui. Rolico, está aqui. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.